Bora arrupiar! Vamos lá, porrada seca! Arrupia! Esfora até o duro! Cabocada danada! Ela é muito bonitinha, anda toda apertadinha, dá vontade de morder Quero ter beijado a boca, te apapaco, toda força em ti eu quero me esconder Ela é muito bonitinha, anda toda apertadinha, dá vontade de morder Quero ter beijado a boca, te apapaco, toda força em ti eu quero me esconder Esfrega a tua cara em mim, eu quero te dar um cheiro Quero me esfregar no teu capô, defuscar o dia inteiro Esfrega a tua cara em mim, eu quero te dar um beijo Quero me enroscar no teu capô, defuscar o dia inteiro Ela é muito bonitinha, anda toda apertadinha, dá vontade de morder Quero ter beijado a boca, te apapaco, toda força em ti eu quero me esconder Ela é muito bonitinha, anda toda apertadinha, dá vontade de morder Quero ter beijado a boca, te apapaco, toda força em ti eu quero me esconder Esfrega a tua cara em mim, eu quero te dar um cheiro Quero me esfregar no teu capô, defuscar o dia inteiro Esfrega a tua cara em mim, eu quero te dar um cheiro Quero me enroscar no teu capô, defuscar o dia inteiro Esfrega a tua cara em mim, eu quero te dar um cheiro Quero me esfregar no teu capô, defuscar o dia inteiro Esfrega a tua cara em mim, eu quero te dar um cheiro Quero me enroscar no teu capô, defuscar o dia inteiro Arrameia, meu ακão! Uuuu! Ver ae! Eli aí vem entra! Arrupia! Ai passa! Ver ae! Ta bom!